Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do plano de estudo tutorado volume 5, quarta semana do quinto ano de língua portuguesa. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram, com a lista dos links de todos os vídeos que você precisa ver essa semana, português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Assim, você assiste tudo o que precisa, faz logo suas atividades sem perder tempo procurando. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais, no Instagram, pelo meu nome mesmo. Então, vamos lá. Atividade 1, vamos trabalhar palavras que tem som, que tem S com som de Z. Pinte da mesma cor os quadros que as palavras têm som de Z. Então, vamos lá, eu vou pegar uma cor aqui que não seja muito escura, para a gente poder enxergar o que a gente vai pintar. Olha só, gasolina, ZO, o S tem som de Z. vaso tem som de Z, sapato, sapato, não tem som de Z, raposa tem som de Z, asilo, sapo, não. casaco tem som de Z, casaco, não. Casulo, o S tem som de Z, pesado, o S tem som de Z, selo, não. visita tem som de Z, sola e saia, não. Lembrando, pessoal, que o S com som de Z, ele sempre vai aparecer entre duas vogais. Olha só, A e O, A e O, A e O, A e O, A e I, A e A, A e I, viu só? O S, quando aparece entre duas vogais, ele tem o som de Z. Os outros S apareceram no início da palavra. Eles podem aparecer também no final, com esse som de S, de saia, sola. Podem aparecer dois S também, mas quando o S está sozinho no meio de duas vogais, ele tem som de Z, ok? Então, vamos continuar. Atividade 2. Veja as palavras escritas com X e com som de Z. Exagerar, aumentar os fatos. Exausta, muito cansada. Exata, correta. Exibir, mostrar. Exercícios, atividades. Exaltar, elogiar, muito. Êxito, sucesso. Aqui, todos esses X estão com sons de Z. Z. Como na palavra exemplo, né? Que nós usamos muito. Numere as frases de acordo com os significados dos quadros acima, de forma a manter o sentido. Então, veja só. Esse filme teve sucesso. Esse filme teve êxito. Êxito aqui é o número 7. Então, nós vamos colocar aqui o número 7. Nossa, como estou cansada. Nossa, como estou exausta. Número 2. O campeão quer que elogiem o seu troféu. Aqui é exaltar. O campeão quer que exaltem o seu troféu. Então, é número 6. A palavra ia ter que mudar um pouquinho, né? Seria exaltar. O noticiário gosta de aumentar os fatos. Número 1. Exagerar. A receita do bolo ficou correta. Ficou exata. Número 3. A moça pinta os cabelos e gosta de se mostrar. Gosta de se exibir. Número 4. Fazer atividades é bom para a saúde. Número 5. Exercícios. Fazer exercícios é bom para a saúde. Vamos conferir, então. Esse filme teve êxito. Nossa, como estou exausta. O campeão quer que exaltem o seu troféu. O noticiário gosta de exagerar os fatos. A receita do bolo ficou exata. A moça pinta o cabelo e gosta de se exibir. Fazer exercícios é bom para a saúde. Prontinho. Deu certinho. Vamos continuar, então. Atividade 3. Assinale a alternativa que, na sua opinião, responde às adivinhas. Qual é a palavra que nunca fala a verdade? Caixa, somente e jacaré. Pessoal, a palavra somente significa apenas. Mas se você fizer uma brincadeira e separar, fica somente. Quem somente não diz a verdade. Sabe as horas e não é relógio. Tem esporas, mas não é cavaleiro. Fogão, telefone e galo. Fogão não sabe horas não, né, gente? O telefone sabe as horas, mas não tem esporas. É o galo que canta de manhã para te acordar e tem as esporas. Tem cinco dedos sem carne e sem osso. Bota, luva, chapéu. É a luva. Ela tem os cinco dedinhos para você colocar os seus dedos. Enche uma casa, mas não enche uma mão. Botão, zíper, camisa. É o botão. O botão, ele enche a casa da camisa. Aquele buraquinho onde você encaixa o botão. Então, qual é a ferramenta que já se foi? Só um minutinho. Martelo, foi-se, alicate. A, foi-se. Na verdade, seria escrito foi, if, se, é. Foi-se. Alguém foi-se, embora. Mas o som é exatamente esse. O que é o quê? Quanto maior, menos se vê. O dia? Não, a escuridão. Quanto maior for a escuridão, menos a gente vai enxergar. Ele sobe quando a chuva desce. Guarda-chuva, escuridão? É o guarda-chuva. Quando a chuva desce, a gente levanta o guarda-chuva. Para ser direito, tem que ser torto. Horta, tatu, anzol. É o anzol que é todo torto, né? Para colocar, para fisgar o peixe. Bom, então, aqui, nós observamos algumas brincadeiras com as palavras. Conhecemos palavras que têm o S e o X com o som da letra Z. Bom, eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, é possível que ele também possa ajudar a outras pessoas, outras crianças, outros pais, outros professores, que também estejam precisando trabalhar com essas atividades. Então, se você gostou, se você quiser ajudar o canal e ajudar essas outras pessoas a encontrar os vídeos, curte, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!